Fala, galera! Fala, nação rubro-negra! Cheguei, estamos de volta com mais um vídeo pra vocês aqui no canal Rubro Negro Pilhado. Galera, vai me dizer que sou só eu que estou ansioso pra caceta com esse jogo de domingo, essa decisão contra o Palmeiras, primeira grande decisão do Flamengo no ano de 2021, né? Então, eu acho que não sou só eu que já tô com adrenalina a mil, ansiedade a mil, literalmente pilhado, já pensando nesse jogo de domingo, né? Vai chegar o Natal, vai chegar o ano novo, vai chegar 2022, mas não vai chegar domingo. Mas, enfim, vamos lá! Galera, como eu disse a vocês, chegando aí com mais um vídeo pra vocês aqui no canal, como sempre, recheado de informações pra dar aquela atualizada nos últimos acontecimentos do Flamengo, tem algumas pautas aqui, tem a pauta pra você passar pra vocês aqui, vou falar desse jogo já de domingo, né? Sobre horário, tem a galera que tá na dúvida, eu trouxe um vídeo aí falando do horário, muita gente debateu, o jogo é quatro horas, não é, não sei o que, passa a arbitragem, Galvão Bueno vai narrar esse jogo aí, Galvão Bueno, que há muito tempo não narra nenhum jogo, acho que a galera curte Galvão Bueno, né? Por mais que existe aí uma brincadeira, né? De cala a boca, Galvão, isso e aquilo, mas acho que a galera curte ele e ele tem dado sempre sorte pro Flamengo, né? A gente lembra aí de vários jogos que ele narrou do Flamengo, enfim, falar dessa situação do Gabigol, porque há uma grande dúvida, né? Inclusive um inscrito do canal aí perguntou, comentou, né? Num vídeo recente que eu postei aqui, acho que há dois dias atrás, o Venâncio Júnior falou que, pena que o Gabigol não pode jogar esse jogo, né? Mas vamos vencer os porcos, mais uma vez. Vou explicar em detalhes pra vocês o porquê dessa dúvida. O Gabigol tomou, né? O terceiro cartão amarelo lá no último jogo do Campeonato Brasileiro, em fevereiro, contra o São Paulo. Um jogo que o Flamengo perdeu, mas foi campeão brasileiro. Enfim, temos também pra... Eu vou passar a tabela de classificação. O Flamengo é líder nesse momento, só que ainda tem um jogo que acontece hoje, Macaé e Fluminense, e falar também aí de mercado da bola. Falar do Aleph Manga, né? O jogador do Volta Redonda que vem chamando a atenção aí. Muita gente falando sobre ele. Inclusive, ele foi oferecido ao Flamengo e tá em uma certa especulação no nome dele. E também falar do goleiro, do goleiro Eduardo, contratado junto a Chapecoense e Flamengo, contratando mais o goleiro aí. Vamos lá! Passar em detalhes aqui. Pedir a vocês que acompanham o vídeo todo até o final, pra você ficar bem informado. Galera, raramente eu peço no início dos meus vídeos aqui pra galera se inscrever, mas o YouTube teve cobrado isso. É muito importante. Se inscreva no canal, ative as notificações, deixe seu like, isso ajuda bastante a mim e ajuda o YouTube a entender que a galera tá curtindo o conteúdo aqui. Valeu? Vamos lá, vamos pras informações. Ah, no vídeo de ontem, rapidinho, em algum momento do vídeo eu falei que o Flamengo jogava com Volta Redonda, mas depois falei, né? O Flamengo jogava com Madureira. É porque o Flamengo jogava em Volta Redonda, não com Volta Redonda, tá galera? Me desculpem, mas vocês entenderam que foi uma pequena falha ali na troca dos nomes, mas é isso. Vamos lá, seguindo aqui, vamos. Flamengo e Palmeiras, domingo, 11 da manhã. 11, tá galera? 11 da manhã. Muita gente falou, ah, não, o jogo vai ser 4 da tarde, não vai ser na Globo. Sim, vai ser na Globo e vai ser 11 da manhã. Tá definido, pode mudar? Pode. Neste momento está definido. Eu trouxe essa informação aqui, acho que é 3 dias atrás, e acho que pelo fato de eu ter sido o primeiro a divulgar isso no YouTube, muita gente falou, ah, não tem horário definido ainda, porque não sei quem não falou. A informação é essa. Eu estou aqui atualizando vocês das informações que eu, por atrás, busco a cura para passar para vocês, sem enganação, sem enrolação, tá? Jamais eu vou passar uma coisa aqui que não é verdade. Posso passar uma coisa para vocês que depois vai mudar, mas que é mentira, isso não é do meu feitivo, tá? Então, para quem ficou numa dúvida, estou falando isso por quê? Porque no vídeo que eu divulguei esse horário, muitos comentários dizendo que o jogo seria 4 da tarde, o jogo está mantido para 11 da manhã, tá? A CBF confirmou, é 11 da manhã. E aí, esse jogo, como eu falei para vocês, terá a narração do Galvão Bueno, jogo às 11 da manhã, no Mané Garrincha, em Brasília. Flamengo viaja sexta-feira para Brasília, tá? Deve fazer um treino no sábado e no domingo pega o Palmeiras. O Palmeiras, por sua vez, tem um compromisso no meio de semana. Na quarta-feira, ele joga lá na Argentina, depois volta para São Paulo, para depois, na sexta-feira, ir para Brasília, onde enfrenta também o Flamengo nessa decisão aí. Então, é mais ou menos isso. O Palmeiras tem alguns desfaltos lá e tudo mais. Eu vou estar falando isso no próximo vídeo. Eu quero passar aqui já rapidamente também. A arbitragem já foi definida também pela CBF, tá? O trio, o quarteto de arbitragem, se muito preocupa a galera, nesse jogo terá árbitro de vídeo. Vamos lá. O jogo de domingo contra Flamengo e Palmeiras, a CBF já divulgou o trio quarteto de arbitragem, como eu disse a vocês. O árbitro principal será o Voadem, né? Deixa eu pegar aqui rapidinho o nome completo. Leandro Pedro Voadem, apitará o clássico entre Flamengo e Clássico Interestadual, tá, galera? O clássico entre Flamengo e Palmeiras. E será auxiliado por Rafael da Silva Alves e Jorge Eduardo Bernardi. E o Weiglund Hauley comandará a cabine do VAR. Então, esse jogo terá VAR. Estou até falando isso, ressaltando bastante, porque no jogo de ontem contra o Madureira, teve até um gol do Gabigol que deram impedimento, que não estava, mas só que lembrar vocês que no Campeonato Estadual Carioca não tem árbitro de VAR, não tem árbitro de vídeo, tá? E aí, sobre esse jogo é isso. E já vamos entrar no Gabigol, porque eu sei que vocês estão ansiosos para saber sobre essa questão do Gabigol. Mais alguns detalhes sobre essa partida, eu vou estar atualizando vocês nos próximos vídeos. O Gabigol é o seguinte. Como eu falei para vocês, vários inscritos também, o pessoal lá do Instagram, perguntando, falando sobre essa questão do Gabigol. Eu já gravei um vídeo aqui explicando isso, mais de um mês atrás, eu acho, explicando essa situação do Gabigol. Vou explicar de novo. Antes, quero deixar uma pergunta para vocês aí. Quem é que conseguiu assistir o jogo do Flamengo ontem? Quem é que assistiu pelo Instagram, pelo aquele sitezinho roxo? Deixem nos comentários aí. A situação do Gabigol é o seguinte. No último jogo, contra o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro, o Gabigol recebeu o terceiro cartão amarelo. E isso gerou uma grande preocupação, uma polêmica por parte da torcida do Flamengo e até alguns torcedores no Palmeiras. Gabigol está fora da próxima partida, a final da Supercopa do Brasil. Por quê? Porque ele tomou o terceiro cartão amarelo, automaticamente ele tem que ficar suspenso, vamos dizer assim, porque ele tomou o terceiro cartão amarelo. O regulamento diz o seguinte. A competição encerrada, zera-se os cartões. Ou seja, por mais que o Campeonato Brasileiro seja articulado, comandado, vamos dizer assim, por uma entidade, no caso a CBF, a Supercopa do Brasil, que também é comandada pela mesma entidade, isso não tem a ver uma coisa com a outra. Uma vez que uma competição se encerrou, zera-se os cartões. Ou seja, Gabigol vai jogar o próximo jogo. O Gabigol vai jogar a grande decisão contra o Palmeiras. E isso não há dúvida, a não ser que, sei lá, em uma semana se mude o regulamento. Acho que isso não vai acontecer. Então, para aqueles que ficaram preocupados, como o nosso amigo comentou aí, vários comentários aí, falando sobre o Gabigol estar fora por causa desse terceiro cartão amarelo, não, isso não procede. Ele vai para o jogo sim. E digo mais, Gabigol será o nome dessa partida aí, eu não tenho dúvida nenhuma que ele vai querer chamar o jogo para ele. E Gabigol, que ontem, com os gols que ele marcou, diante o Madureira, eu vou passar para vocês aqui, o Gabigol, cara, cada dia que passa, entra mais para a história do Flamengo. Com esses dois gols marcado contra o Madureira, o Gabigol se tornou um dos maiores artilheiros do Flamengo, se tornou um dos maiores artilheiros no século XXI. Ele igualou a marca de 73 gols que pertenciam, que pertenciam, que pertencem ao Renato Abreu, ele igualou ao Renato Abreu neste momento com 73 gols. E aí eu vou passar aqui rapidamente também os números do Gabigol até este momento vestindo a camisa do Flamengo. Gabigol tem 105 jogos, 73 gols e 24 assistências. 105 jogos, parece que o Gabigol tem quase 10 anos de clube, né? Enfim, deixe nos comentários aí o que você acha do Gabigol. Para mim, ele já é ídolo sem sombra de dúvida no Flamengo. Vamos lá, seguindo com as informações aqui, a tabela de classificação, como eu falei no início do vídeo para vocês aí, ter um jogo hoje entre Macaé e Fluminense. O Macaé é o anterno neste momento do campeonato, da competição. O Fluminense é sexto colocado, acho que isso não vai interferir muito na colocação do Flamengo. O Flamengo é líder com 19 pontos, seguido de perto pelo Volta Redonda, que também tem 19 pontos. O Flamengo ganha no saldo de gol nesse momento. E aí, já vamos entrar aqui falando na questão do Aleph, né? O artilheiro do campeonato, o Aleph, tem sete gols nesse momento. é um jogador que vem sendo debate nos noticiários do Flamengo. Por quê? Porque ele foi realmente oferecido ao Flamengo, não só uma vez, várias vezes ele foi oferecido. E alguns sites, alguns portais aí divulgando essa negociação, enfim, houve até quem tivesse divulgado que ele foi contratado, a informação que eu tenho neste momento, até pelo clube mesmo, não tem, ele não foi contratado, ele foi oferecido sim, só que imediatamente descartado pelo Flamengo. O Flamengo não pretende contratar esse jogador, por enquanto, é o pensamento do Flamengo, tá? Aleph Manga, artilheiro do campeonato estadual, jogador do Volta Redonda, não interessa o Flamengo neste momento para aqueles que especulam sobre essa situação. E agora eu quero já entrar no assunto do goleiro Eduardo, Eduardo André Jaerger, é isso mesmo, Jaerger, é o sobrenome dele aí. Um goleiro que foi contratado da Chapecoense, ele está vendo da Chapecoense, goleiro de 18 anos, foi contratado para o sub-20 do Flamengo, o Flamengo pega ele por empréstimo e o Flamengo poderá exercer o poder de compra sobre esse jogador também. Ele chega para ficar até junho de 2022 e aí se o Flamengo no final do contrato quiser exercer o poder de compra o Flamengo vai exercer. É tido aí como um bom goleiro, um goleiro de destaque nas categorias de base. Esperamos que ele tenha sucesso no melhor, mais querido do Brasil. Galera, seguinte, aquela atualizada básica em vocês aí, pedi a vocês para não esquecer do like, salve aqui a dar com pau, se você quer seu salve, seu alô, comente aí também, comenta aí para mim de que lugar que você está assistindo esse vídeo para eu saber onde o vídeo está chegando aí. Vamos lá! Sebastião Ribeiro comentou no último vídeo, um abraço. A Maria Lúcia de Jardim Primavera, Duque de Caxias, Baixada, vizinha aqui, também sou da Baixada, tamo junto. O Célio Bertolucci também, tamo junto, meu parceiro. Pedro Lucas, aquele abraço. Marcos Rodrigues também comentou aí, um salve, meu parceiro. A Rosiane Rodrigues de Tupanzi, no Paraná, é isso mesmo, tamo junto. Gilmar de Rondonópolis, valeu, meu parceiro, tamo junto. O Leandro Nunes de Queimadas também, daqui da Baixada, Frank Pet, do Maranhão, tamo junto, meu parceiro. Deixa eu ver quem mais aqui, o Frank já foi. Luciano, da Embaixada Flaíta, lá de Itaberaba, na Bahia, aquele abraço. A Thaís, da Bahia também, mais uma baiana aí. O Tutóia, botou só assim, Tutóia Maranhão, não sei se é uma cidade ou o nome dele, mas é Tutóia do Maranhão, um abraço aí, tamo junto. O Pedro, de Rio Pomba, Minas Gerais, Rio Pomba, ali pertinho de Ubar, entre o Juiz de Fora e o Ubar, tamo junto. A Luana também, do P.O.A., comentou aí. É isso, galera. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Continuem compartilhando o nosso conteúdo aí. Preciso muito da sua ajuda, do seu apoio. E é isso. Um grande abraço a todos. Fiquem ligados, que assim que a gente tiver novas informações, algumas informações que sejam relevantes, atualizadas, eu venho passar para vocês aqui. Valeu? Então, um grande abraço a todos. Saudações, jumbro-negras. Salve o Flamengo sempre. Tamo junto, nação. Tchau.